Olá amigos, eu sou Thiago Bize e esse é o Farão LS referente ao pregão do dia 28 de abril de 2016, quinta-feira. Vamos às movimentações do pregão de hoje, a gente tem na tela o gráfico diário do índice Bovespa e depois de dois dias de fortes altas, hoje a gente teve um dia de indefinição, a gente teve uma correçãozinha aqui de 0,30%, mas que com certeza deu um susto no Intraday. Bom, o mercado então fechou com um cano de indefinição, ainda naquela incômoda linha de retorno deste canal de alto e de menor inclinação. A gente discutiu bastante no Farão de ontem sobre o rompimento que nós tivemos no pregão de ontem em relação a essa consolidação, isso aqui podendo ser um maço de bandeira. E como tudo estava muito alinhado para um movimento de alto, para a gente ter continuidade para esse movimento de alto, de forma que a gente não deveria se preocupar com essa linha. E o cenário é exatamente esse, a gente teve um sinal de compra, ele foi forte, eu até avisei que era bastante esperado que a gente tivesse algum tipo de correção, principalmente no Intraday diário, em relação a esses últimos dois dias que foram de forte a alta, e a expectativa é por manutenção do movimento de alta. Tendo ocorrido este rompimento e estando dentro deste canal maior de alta, mais significativo, mais importante, nosso alvo fica por volta dos 58.500 pontos, nessa região aqui, tanto pela projeção aqui do que seria o março de bandeira, pela zona que a linha de retorno nos oferece, na verdade quando os preços se chegarem lá, ela já vai estar mais alta, mas no momento aponta para essa região, e aqui também o topo de maio de 2015. É possível ver correção, haver um pullback, daí começa a desconfigurar um pouco o cenário, o padrão de mastro-bandeira, mas o viés continua sendo bastante altista. O ponto crítico de suporte, caso de correção, o ponto crítico é o topo anterior, em 53.730, tendo a máxima, que também oferece suporte, em 54.050 pontos. Vamos para o intra-diário. No gráfico aqui do Win M16, no futuro, na verdade, eu estou olhando aqui o gráfico diário, a gente tem até um candle branco. Vamos ver como é que foi o comportamento no gráfico aqui de 15 minutos. Nós tivemos, então, ontem o rompimento dessa zona de resistência dos 55 mil pontos, na verdade. Eu mencionei que o mercado estava bastante sobrecomprado, então era natural que a gente tivesse algum tipo de correção no intraday, e que a zona que foi rompida por volta dos 55 mil pontos seria um suporte importante, deveria ser vista como, caso o mercado voltasse para essa zona, como oportunidade para compras. E assim foi. Eu estava imaginando até que o mercado ia abrir meio eufórico, num movimento de alta, num gap de alta, e iria acabar rompendo a linha da água para baixo. Não foi o que a gente teve. A gente teve o mercado abrindo em gap de baixo. O mercado abriu num bom gap de baixo. O primeiro candle aqui não foi convidativo, muito convidativo para posições de fechamento desse gap. Percebendo que esse gap é contra o viés, então é mais fácil de ser fechado. Por que esse candle é muito convidativo? Por conta da sombra superior. Bom, a gente chegou próximo aqui do ponto crítico de suporte, mas a gente chegou a bater nele. De qualquer forma, nós tivemos a formação do que eu aceito como um primeiro movimento, vamos dizer que é um primeiro movimento exótico. A gente teve, na minha leitura, pelo meu modelo compra, no candle das 10h45, não no método Leandro, mas no meu modelo, permitiu uma compra. O alvo por volatilidade acabou sendo alcançado. A volatilidade estava em 2,93, um pouco abaixo de 0,60. Então, o mercado chegou a produzir 0,68% de alta. E reparem que aqui nós tivemos o rompimento da linha d'água, sendo isso aqui também um sinal para uma compra. Agora sim, pelo método Leandro, pelo meu modelo, a compra seria acionada na superação da máxima desse candle. O que não aconteceu. O mercado não conseguiu confirmar o rompimento da linha d'água, acabou fechando abaixo da média móvel de 9, e perdeu essa mínima, para mim, então, abortando tentativas na ponta compradora. E ali a gente deu o aviso no LS Live, que provavelmente o pregão dali para frente ficaria mais errático. E de fato foi o que aconteceu. Reparem que depois disso o mercado inverteu, e quando ele falhou nessa tentativa de segurar a média móvel de 20 períodos e subir, é que o mercado realmente deu um bom mergulho. Aí sim, nós tivemos o mercado atingindo a faixa dos 55 mil pontos, e aqui oferecendo um ponto de entrada, para quem teve coragem, e o mercado conseguiu fechar, numa boa recuperação em relação a este ponto aqui. Aqui também a gente teve um bom exemplo do mercado virando. No gráfico de 15 minutos, que é o gráfico que eu gosto de operar, a gente teve essa correção até a média, e uma sinalização de tentativa de alta. Repara que teve baixo volume. Teve baixo volume, foi num horário não muito bom. Mas o importante aqui é a frustração, é a quebra. No momento que o mercado tenta isso aqui, e sofre essa paulada agora com o volume. A média começa a virar para baixo. Se tu vai para um gráfico de 5 minutos, daí tu vê que as médias já estão viradas, esse candle aqui foi significativo, e principalmente esse candle aqui. Então a partir daí, o sujeito poderia começar a buscar operações na ponta vendedora, até que nós tivemos o clímax da venda neste ponto aqui. Nos 5 minutos não teve um ponto de entrada muito claro. Se não tem nos 5, vai para o 15, até achar um sinal de entrada mais significativo. Bom, então esse foi o pregão de hoje. De maneira geral, por enquanto, a gente pode entender que esta zona que era a resistência foi respeitada como suporte. Vai ser bem importante ver como é que vai ser o comportamento do mercado amanhã. A gente não quer ver o mercado rompendo a mínima de hoje. Se isso acontecer, isso aqui pode virar um rompimento falso e pode dificultar o movimento de alta mais à frente, que a gente estava esperando. Mas do ponto de vista de gráfico diário, stops para operações na ponta compradora tem que estar no mínimo abaixo da mínima do pregão de ontem. Então o mercado tem um espaço para balançar. No mercado americano, a gente teve um dia de queda. O gráfico era favorável ao movimento de alta, mas veio esse candle aqui meio, para mim, estranho para a situação do mercado, um candle como esse. Mas a queda aqui no nosso mercado, em grande parte, foi estimulada pelo mercado americano, que caiu com força. Esse aqui até me parece fora de lugar. Mas o viés continua sendo autista. Com esse movimento de queda, o mercado alcança a média móvel de 21 períodos, ainda fecha em cima dessa mínima, ainda fecha acima deste topo aqui. Por mais que a gente tenha tido um candle meio forte, de queda no mercado americano, o viés continua sendo autista. É desconfortável para operar isso aqui na venda. Observem como foi o comportamento lá fora. Tinha abertura em gap de baixo, o mercado subiu, bateu na linha da água, e daí deu uma bela numa paulada para baixo. Então o nosso mercado não caiu sozinho. O mercado americano nos impulsionou. O S&P 500 futuro, então, também fez esse movimento de queda. Também bate no topo anterior, também bate na média móvel de 21 períodos. Continua com seu viés autista. Aqui é um ponto muito desconfortável para se abrir operações na ponta vendedora. O VIA segue sendo fortemente autista. E o dólar? Bom, o dólar teve um dia de queda, 1,13%. Hoje ele conseguiu fluir um pouco mais. Ele se aproxima, então, da mínima deste mês de abril, que também vai se aproximando do seu término. E junto com o término do mês, a gente tem aí o vencimento do contrato vigente. Então é importante, pessoal. O contrato WDOK 16, que a gente vinha operando até então, ele vence amanhã. Então hoje foi o último dia para se operar day trade neste contrato. E hoje nós tivemos abertura em gap de baixo, formação de primeiro movimento e rompimento de primeiro movimento. E dessa vez, o mercado fluiu com força até buscar exatamente o ponto de suporte que a gente já tinha desenhado há mais tempo, em 3.484, 4.484, 4.485. Mas não opera isso aqui amanhã. Isso aqui perde a liquidez. Agora nós vamos para o contrato WDO M16. Aqui nós também tivemos o mesmo sinal de venda, primeiro movimento, bela queda, movimento lateral, está com toda a cara de dar continuidade ao movimento de queda. E o juro? O juro perdeu a mínima de ontem. E com isso, para mim já é um sinal de stop para quem apostou na ponta compradora. Ainda não houve a perda da mínima lá do fundo de julho. E depois de ter perdido a mínima de ontem, o mercado conseguiu se recuperar. Mas isso não é o comportamento de um gráfico que quer subir. Então o juro deve ficar andando mais ou menos nessa faixa. Eu não vejo mais nada a ser feito. Indo para as ações, a Vale abriu um bom gap e parcialmente fechou esse gap. A gente está vendo aqui o gráfico da Vale 5. A gente continua com viés autista apesar do candle preto. E o que esse candle abre espaço para que ocorra é para um movimento mais lateral que venha buscar a LTA desse canal de alta. A gente não tem um cenário vendedor na Vale ainda. Mas a gente está em uma zona onde, agora com esse comportamento que tende a uma congestão. nós falamos sobre compra na Vale 3, há dois pregões atrás, na superação da máxima do dia 26. Essa compra ocorreu. o alvo para a volatilidade de 8,35%. O mercado alcançou, bateu quase 10% hoje na abertura. Essa abertura se deu acima dessa zona de resistência no intraday, a fronteira do gap, e o mercado acabou segurando para ali no finalzinho do dia até oferecer uma venda. Esse é o gráfico da Vale 3. No caso da Vale 3, o cenário continua sendo autista, a viagem segue sendo de alta, e se não for assim, é porque provavelmente o mercado vai andar em uma congestão. A faixa dos R$18,00 é um suporte muito importante, e é o rompimento dos R$18,00 para baixo que abriria espaço para correções mais significativas. A BRAP também sinalizou um movimento de alta através desse martelo do dia 26, e alcançou o topo anterior, beliscou, segurou ali nesse topo anterior, mas segue com o cara de alta. Se tiver correção, provavelmente buscaria a LTA para prosseguir depois no movimento de alta. No intraday também houve o mercado forçando essa zona de resistência e frustrando, não conseguindo romper. Petrobras. Ah, Petrobras. A Petrobras faz um doji ainda em cima dessa maldita linha de retorno dessa possível cunha. Nós já discutimos sobre essa cunha bastante nos últimos faróis. O rompimento continua absolutamente válido. Aí essa cunha só passa a ser válida se ela tiver a sua LTA rompida. Em especial, se a gente conseguir ver a Petrobras operando abaixo dos 9, se ela realmente vier para baixo dos 9, daí sim o cenário autista começa a ficar para trás. A gente pode esperar uma coisa mais forte. Por enquanto, para mim, isso aqui é alto. No intraday, o papel iniciou o dia com uma leve correção e daí faz essa barra aqui com bastante volume, rompendo a linha d'água e tem um gap. Então, a gente tem aqui um rompimento de linha d'água e a gente também tem uma barra de ignição. Então, a gente comentou a entrada por essa barra sendo mais agressiva acima desses martelos por um gatilho ou acima dessa máxima. A Petrobras chegou a desenhar um movimento de alta de uns 2, dependendo de onde entrou, isso oscilou de 1,6% a 2%. A volatilidade deste candle indicava uma alta de 1,72%. Então, ficou meio em cima ali do muro. Depois, pela média móvel de 9, teria ocorrido encerramento aqui. Mas o cenário de gráfico diário para alta continua bastante válido. A PTR3 não gerou compra recentemente. A última compra que nós tivemos para a PTR3 foi, dentro do que eu apresento aqui para vocês, a superação da máxima no dia 12. Ela, desde que alcançou a RP e a gente começa a ajustar a stop, não teve nenhuma perda de mínima. Ou a gente tem um candle de indecisão, é um candle até com uma conotação baixista, mas o volume não é alto. E se a gente for olhar o Leandro Stormer Volatilidade Index, a gente está com ele baixo para o histórico da Petrobras para buscar operações na ponta rendora. Por isso, não acho que seja uma venda boa. Deve ter muita gente pensando em fazer uma venda contra a tendência. Eu acho muito perigoso. O mesmo caso da PTR4, ela está com o índice em 17. Isso é valor para buscar rompimento, não para buscar operação de retorno à média. PTR3 no Entraday ofereceu um primeiro movimento, mas não estava muito bem encaixado, porque a gente não tem o gap nem aquele cenário de bandas estreitas que se abre. Mas a maldita foi a que subiu bastante. Enquanto o PTR4 alcançou 1,6%, 2% de alta a partir do ponto de entrada, a PTR3 conseguiu bater quase 3%. Então, ela realmente continua mais forte do que a PN. Quem está dentro, ajusta stop. Quem está fora, eu acho temeroso buscar operação na ponta vendedora. E o suportão da PTR3 continua sendo os 11. Ambev vai tocando mais claramente a faixa de resistência aqui por volta dos 19,50. deve bater e deve segurar por um tempo, mas no futuro se romper pode ficar interessante dentro desse canal de alta. No setor de bancos, Bradesco abriu forte para baixo. A gente teve um monster gap. Então, era um candle de força compradora indicando alta. Por mais que a média de 21 períodos esteja ali contrária, indicava alta, e o mercado abriu abaixo da metade desse candle. Então, considerando o primeiro candle do dia, no gráfico de 15 minutos, a gente pode buscar, a gente podia buscar trade na perda da mínima. Buscando a média da volatilidade como alvo. como alvo. Bom, vou pegar aqui, né? Seria 1,46% para baixo. O papel não conseguiu buscar isso a partir da mínima. Ficou em 1,20% e daí formou este candle forte. É um martelão com bastante volume. Aqui a gente buscou encerramento dessa operação, porque, repara, bateu nesse suporte e buscamos um fechamento do gap, tendo como alvo a média móvel de 21 períodos. Foi um bom trade até lá. Depois disso, o papel não fez mais nada de muito claro. Itaú alcançou a resistência em 34,15 a 34,40. Faz um candle de reversão, mas não tem uma posição adequada para que se busque venda. O papel deve existir na alta. No intraday ofereceu um rompimento de linha d'água bem bonito. Alcançando o alvo. Itaúsa também ofereceu o mesmo setup. Deu para buscar um bom day trade. E ela também alcança sua resistência aqui nos 8,75. Quem está dentro comprado vai ajustando o stop e quem está fora não faz nada. Vamos aguardar o rompimento tanto em Itaú quanto em Itaúsa dessa faixa resistência para novamente se posicionar na ponta compradora. Banco do Brasil também abriu no Monster Gap. Pulou o candle de ontem isso bem que o candle de ontem não mostrava tanta força compradora. Tendo operado aqui o Monster Gap tomou o stop e o papel não fez nada de interessante ao longo do pregão. Mas foi se consolidando um patamar de suporte por volta de 21,50. O Banco do Brasil vai ficar interessante para operações no momento conseguiu romper a faixa dos 20,13 idealmente fechando acima dos 23,70. Sambi11 a gente não costuma falar Sambi11 mas vamos olhar um pouco esse gráfico. A Sambi11 estava no processo de contração parece ter rompido a LTB essa contração para cima está em cima dessa linha de resistência por volta dos 18 tem um gap aqui aberto o candle de ontem não era bacana para uma operação de gap de fuga porque a gente precisaria de um fechamento mais próximo da máxima e não o contrário como foi aqui e agora o candle de hoje deixa o cenário um pouco mais interessante então percebe que as bandas estão estreitas e começam a abrir é uma possibilidade de trade se quiser ser um pouco mais prudente vamos esperar um rompimento um pouco mais claro dessa zona mas está interessante setor de siderurgia Gerdau buscou o 7 nesse movimento de queda e sinalizou um repique um repique em busca aqui do topo anterior pelo menos os 8,60 ainda não chegou lá hoje inverteu no intraday caiu 4% vamos ver como é que foi o papel subiu um pouco mais isso do dia bateu nessa faixa de resistência próxima a 8,30 estava desenhando até um primeiro movimento se tivesse o rompimento se tivesse o rompimento aqui era compra mas o papel acabou rompendo a linha da água para baixo oferecendo uma venda que dava tranquilamente para operar CSNA chegou próximo bateu aqui na resistência na máxima do dia fechou com candle feio provavelmente continua operando dentro dessa consolidação a CSNA chegou a romper os em Minas e Gerdau não mas a CSNA rompeu o primeiro movimento com características boas gerando compra aqui olha o bom volume do que ano do meio dia a volatilidade indicava um alvo de 2% o papel conseguiu alcançar 1,6 depois inverteu e estopou aqui pela média móvel de 9 e foi buscar a linha d'água no fechamento então reparem que foi um dia de maneira geral no mercado um dia de inversão movimento de alta depois o mercado devolveu tudo os em Minas os em Minas não conseguiu romper a linha d'água da semana com essa linha em verde ela se aproximou bastante dessa faixa de resistência bateu nos 2,60 se aproximou dos 2,71 e ficou por ali as operações de compra feitas aqui no dia 20 continuam absolutamente válidas quem entrou no processo de pullback na superação máxima de 26 também está relativamente tranquilo mas a gente realmente precisa ver o mercado acima dos 2,71 para ficar tranquilo o mercado passando para cima desse ponto confirma o rompimento dessa média móvel de 200 confirma a finalização do processo de pullback e o mercado tem caminho livre no intraday a gente tinha a formação de um primeiro movimento foi abortada com uma barra elefante rompendo a linha d'água quem buscou venda aqui conseguiu buscar a média móvel de 200 uma queda de uns 4% mas a operação de swing trade continua válida outros ativos bom hoje foi um dia que vindo de dois dias de sinalizações não tem muita coisa acontecendo de novo o que tem no mercado é administração do que já foi feito o pessoal manejando as posições e torcendo para que elas deem certo o que eu acho que vale a pena comentar agro 3 a gente mencionou ontem que o papel provavelmente ofereceria uma reação ao suporte do gap média móvel de 20 períodos de fato gerou uma reação mas não chegou a fechar de uma forma que nos motive a buscar nova operação então a gente fica só olhando BBS 3 perdeu a média móvel de 20 períodos começa a acelera para baixo pode talvez buscar a faixa dos 27 e 20 no intraday reparem que a gente teve um rompimento no primeiro movimento não foi tão fácil o rompimento só ficou mais claro eu só teria operado a partir das 2 e 15 mas se tivesse tempo de pregão tempo de pregão olha onde o mercado veio bater foi bater numa fronteira de gap depois de horas e horas de queda é um patamar de suporte visível no intraday visível no gráfico diário e o papel nos dá um candle de reversão com grande amplitude e um volume bom então se tivesse tempo de pregão esse era um ponto para entrar no trade retorno a médio mas esse sinal não é válido para amanhã a gente vai saber qual vai ser o humor que o mercado vai abrir amanhã Brasil Foods testou ontem de novo aquela faixa resistência de volta dos 49 e 60 junto com a média móvel de 21 períodos o candle ontem tinha sombra inferior hoje a gente tem um candle mais sólido de baixo aumento de volume então aumenta as chances do mercado retomar o movimento de queda em busca do alvo dos 45 e 60 BVMF deu um sinal bem forte de alta ontem apesar dessa balançada toda do mercado o papel conseguiu fechar com 1,93% de alta continua bonita continua com volume decente pouco se abalou com esse movimento de queda então continua um papel bem bacana de ter carteira BGI K16 aprofundou um pouco mais a queda boi gordo aqui a faixa do 153 152,90 é resistência a expectativa é que o mercado prossiga no movimento de queda isso aqui pode ser um máximo de bandeira então tem um alvo aqui para baixo já o milho o milho conseguiu superar a máxima dessa semana isso pode ter estopado aqui operando a ponta vendedora aqui e com certeza não é um gráfico tranquilo de ficar posicionado na venda milho não quis cair a média de 9 já está bastante próxima e vai empurrar os preços para cima muito forte o milho hipermarcas é o único papel que hoje recebe uma nota razoável para a operação um C mais nesse rompimento de consolidação o último sinal que nós mencionamos foi a superação dessa máxima como pontos de entrada quem entrou já teria conseguido RP com folga e agora com esse candle e esse padrão de volume a gente tem um novo sinal as bandas agora estão abrindo é um stop mais complicado um stop abaixo dessa mínima eu acho muito curto então é o tipo de operação que tem que usar um stop mais longo que diz a volatilidade um stop idealmente abaixo dos 28 e 90 daí a gente tem um pouco mais de tranquilidade mas o papel tem plenas condições de prosseguir nesse movimento de alta ok é top histórico é rompimento de top histórico Magazine Luiza nos ofereceu uma barra de ignição ontem acionou essa barra de ignição hoje mas não se comportou bem faz uma boa correção o trade ainda é válido vamos ver como é que o papel vai se comportar amanhã a gente espera que ele consiga se manter em fechamento acima dos 32 se isso acontecer o cenário continua tranquilo Natura abriu um baita gap hoje de baixo não fechou bonito ou seja está com cara de continuar a queda para buscar o suporte aqui em 25,50 no intraday primeiro candle de baixa depois um candle forte alto isso aqui é uma barra de ignição uma barra elefante permitia a compra não alcançou o alvo de 100% da amplitude acabou gerando stop pela média móvel de 9 então o papel não conseguiu repicar muito provavelmente segue em queda no pregão de amanhã e com isso pessoal eu finalizo o que a gente teve de mais interessante no pregão de hoje espero que as informações aqui tenham sido úteis quiserem interagir comigo utilizem a área de comentários do youtube eu fico por aqui até amanhã e aí Amém.